O Yeti, também conhecido como Abominável Homem das Neves, é uma criatura que, conforme as lendas, vive nas montanhas do Himalaia. Dizem que ele seria descendente do Rei Macaco, uma figura mitológica asiática muito famosa, que teria tido um filho com uma ogra. O monstro é todo coberto de pelos, tendo mais de dois metros de altura e pés enormes. Tal criatura teria se espalhado pelo mundo, e por isso frequentemente é associado com o pé grande do folclore norte-americano. Existem diversos registros na internet de supostos Yetis, mas certamente todos são falsos. Especula-se que a lenda do Abominável Homem das Neves deve ter surgido após o primeiro contato entre os homens da cultura Sherpa com o urso pardo do Himalaia. Mas ainda existem naquela região, aqueles que juram ter visto o verdadeiro Yeti.